Olá, estava aqui olhando no computador e deparei uma página com frases, muito legal isso aqui, quero compartilhar com vocês. Primeira frase, não erradicaremos a fome no mundo, mas os cristãos deveriam ser os primeiros a assumirem responsabilidades sociais. É verdade, né? A gente fala, 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 critica, põe defeito e tudo, e muitas vezes quando a gente recebe um convite para praticar alguma diaconia ou ajudar, ou seja, um trabalho voluntário, mesmo que seja por poucas horas, durante um ano, vamos dizer assim, um ano sei lá quantas horas tem, mas aí, por exemplo, quatro horas num ano para você auxiliar num trabalho diaconal, você arruma desculpas, resuma, sempre tem compromissos anteriores e assim por diante. Mas enfim, isso também é da natureza humana, né? Sempre as prioridades é da gente e nunca dos outros, né? Outra frase, é melhor calar até que te peçam que fale, do que falar até que peçam que cale. Isso é verdade, né? A gente mesmo, muitas vezes, a Delores até também me corrige, né? Fala, 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 você não deixa as pessoas falarem e tal, né? É verdade, a gente também, principalmente quem é um pouco mais extrovertido e tal, né? Fala, fala, fala e nem sempre dá oportunidade para o outro falar também. Eu tenho meia-culpa nisso aí também e eu assumo isso. Outra frase, modifique seu ponto de vista. Quanto mais você desce ao vale, mais alta lhe parecerá a montanha. É verdade, né? Quanto mais embaixo a gente olha para cima, mais alta parece a montanha. E o contrário também, né? É interessante. A mão do sucesso profissional tem cinco dedos. Caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Muito verdadeiro, né? Já quer ter sucesso sem passar por essas cinco fases aí, né? Então, a gente deve repensar bem aonde a gente está e como está e aonde quer chegar. Então, vale bem a reflexão para sucesso profissional. Outro aqui também é mais controverso, mas tem lá seu fundo de verdade. Quando você for contar sobre sua vida pessoal, invente diferentes versões para o mesmo acontecimento. Daí, quando as pessoas forem fofocar sobre você, elas irão discutir e brigar. É verdade, né? Ah, eu vi que o fulano é isso. Ah, eu vi assim, eu vi assado. E às vezes a gente também pode, com grande sutileza, contar várias versões para o mesmo acontecimento da gente. Para que lá as outras discutem sobre isso e não você seja obrigado a provar para cada um que é isso, que é aquilo. Isso que também é profundo. Não existe um pecado mais vergonhoso do que enganar alguém que acreditou em você com todo o coração. É isso que a gente vê diariamente aí, né? As decepções, tanto em família, em amizades, né? Isso acontece. Também é da natureza humana. Outra frase também que já ouviu muito. Nunca se vingue apenas. Aliás, nunca se vingue. Apenas sente-se e espere. Aqueles que ferem os outros geralmente acabam se destruindo entre eles mesmos. Isso a gente vê, né? A gente vê que a ganância, né? Mesmo aqueles que estão por cima, de repente, entre eles começam a brigar pelo butim, né? A gente viu isso na política, né? A gente vê isso entre facções criminosas, né? Então, eles querem o poder e depois não estão satisfeitos. Entre eles, acabam se destruindo, né? E a última frase aqui, então. Não espere ter tudo para aproveitar a vida. Você já tem a vida para aproveitar tudo. É verdade, né? Quem tem vida tem tudo, né? Só precisa aproveitar. Aproveitar cada oportunidade. Dentro desse contexto, né? Eu vivo para aproveitar a vida. E não somente vivo a vida, né? Quem vive a vida não aproveita a vida, né? Tem que ver isso aí. Às vezes, a gente deixa de aproveitar porque, ah, eu quero viver uns dias a mais, achando que vai viver uns dias a mais, se não aproveita o momento. Seja com investimento financeiro, seja com experimentar algo novo, algo diferente, né? Então, ah, não, porque eu quero economizar para amanhã. Ok, beleza também, né? Vale, mas por que não pegar uma parte dessa economia para amanhã e investir na gente hoje mesmo? Até aqui, então, hoje, essas frases, né? Que eu andei garimpando aí na internet. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Forte abraço e até a próxima oportunidade.